Santana Os seus filhos Santanenses Ela cuida com amor Ela está sempre atenta Vindo logo em seu favor Vindo logo em seu favor Ó Santana Nos louvamos Nos louvamos Com amor no coração Que este encontro Favoreça Favoreça A nossa comunicação De coração em coração Ela pede pra entrar Ela fica Na família pra missão Sempre animar Pra missão Sempre animar Ó Santana Nos louvamos Nos louvamos Nos louvamos Com amor no coração Que este encontro Favoreça Favoreça A nossa comunicação A fraternidade é a base Da justiça e da paz Se não há Se não há fraternidade Se não há fraternidade O amor não se refaz O amor não se refaz O amor não se refaz Ó Santana Nos louvamos Nos louvamos Com amor no coração Neste encontro Neste encontro Favoreça 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 Nossa comunicação Nossa comunicação Nossa comunicação Tem que ser verdadeira Favoreça E Santana Em nossas vidas Ela é a padroeira Ela é a padroeira Ela é a padroeira Ó Santana Nos louvamos Nos louvamos Com amor no coração